Tem um troco mais de qualidade, e ele tem que aparecer começando a surpresa. Vem o Curitiba, Mancha bateu pro gol! Gol! Muito bem no primeiro lance pelo Hefner. Cai, chama a falta. Segue o lance, o Rodrigo Hefner tocando com o Carlinhos para a Iba. Mais um levantamento aqui na esquerda na direção do Juan. Rodrigo Hefner tira de cabeça. E Nights virou o placar. Calma, Arlos. Keirson. Bom toque, pro Rodrigo Hefner na entrada da área. Ele chama o Hugo, pede a devolução. Hugo, tentou cruzar mesmo os 44, primeiro tempo. No minuto. Esse é o Hugo. E Curitiba, Curitiba e Patinga. Olha a bola disputada, vem jogando pro tipo de Curitiba, vem chegando. Jogada no meio. O procedimento dele é corretíssimo, ele joga a bola do lado e não faz com que a bola volte pra frente, né? Seria uma temeridade, poderia acontecer o gol, dando rebote. Mas não, ele fez o procedimento corretíssimo. Olha aí, Curitiba. Olha o Rodrigo pra fazer o cruzamento, essa bola vem fechada. Passa por todo mundo, inclusive. O time do Edson Bastos, da direita, pra você que tá assistindo, passou perigosamente, Raul. É verdade, a finalização do Beto ali, o time do Ipatinga, não era pra estar na posição que está, né? Que ocupa. Tem time piores do que ele. Na verdade, ele tem um ataque muito rápido, é um time que se movimenta muito bem, muito bem dirigido. Só quem é sócio do PFC pode acompanhar a maior cobertura dos jogos da Série B. Fique agora pra sua operadora. Vem chegando o time do Curitiba, Rodrigo faz o lançamento pra grande área, tira de cabeça por aí o Léo Oliveira. Veterano Augusto Recife, dando a sua contribuição pro time do Ipatinga. Vem agora subindo o Rodrigo. Ele vem dominando pra mandar direto pro gol, pegou muito embaixo, a bola sobe. O Ipatinga aqui, frente ao Curitiba. Essa bola esticada vem chegando o time do Curitiba, a bola na grande área vai ser jogada. Olha só, bola com perigo. Olha a pressão que faz o time do Ipatinga na saída de bola. Aí conseguiu girar bem, tá se destacando na partida, Rodrigo. Bola com ele de novo. O Curitiba conduz muito bem a bola até a entrada da grande área, mas chega ali no último passe, acontece o erro. O Goiás sai na frente do Cruzeiro. Um pro Goiás, Cruzeiro 0, Goiás. Aí, Rodrigo. João Guilherme tem espaço pra pensar, jogar essa bola na que está aí, o Alê. Lá do outro lado recebe Rodrigo. Tentou jogar direto. Pode acompanhar a maior cobertura dos jogos da Série B. Seja um sócio. Ligue agora pra sua operadora. Logicamente, eu não sei se vai ter alguém lá, né? O tempo já havia acontecido da mesma forma, mas falta o principal, colocar a bola pra dentro. Esse é o grande problema. O Fred não fez nenhuma defesa fantástica até agora. Do lado, vem a passagem do companheiro, jogar essa bola na frente. Lindo, o quarto aluno do João Henrique. Vem chegando aí o Rodrigo pra fazer o cruzamento. Kingston! Era digital aqui no PFC. A bola vai sendo jogada no meio. Vem chegando o time do Curitiba ali. Faz o passe na frente. Rodrigo. Caiu a carreira. E a bola jogada agora pelo lado direito. Vem chegando o Carlinhos Paraíba. Ganhou o lateral o time do Curitiba. Cobrança rápida. Aí o Wagner chega. João Henrique. O toque no meio. Rodrigo. A devolução é boa. Pintou uma boa jogada pelo lado direito. Cruzamento do Rodrigo. É, Fineronildo! Agora o time do Curitiba pelo lado esquerdo. O Guaru faz um cruzamento pro Hugo. O desvio. Rodrigo Efner aqui em domina. Aqui fora da grande área. Aí, João Henrique. Pro Rodrigo. Cruzamento! A cabeçada pra... Mesmo assim conseguiu chegar o João Henrique. Rodrigo. Cruzamento. Por baixo outra vez. Hugo domina. Tá de costas pro gol. Ainda ele. Rolou pra trás. Rodrigo. Levantou. Foi marcado o impedimento. Mas tava no... Aí fora da área pro Piauí. Eduardo Heré. Levou vantagem do Rodrigo Efner. Vai vir mais um cruzamento. Eduardo acompanhou. A bola vai chegar bem. Marlos para a Iba. Olha o toque pra dentro da grande área. Hugo rolou pro Guaru. Gol! Bom passe do Paraíba. Lá na direita. Maurício. Rodrigo Efner. Em Paraíba de novo. Cantou de pé direito. Explodiu no ticão. Sobrou pro Rodrigo Efner. Cruzamento. O Keirson sozinho de cabeça por cima do gol. A força no braço. Sobe agora. O Curitiba pelo lado direito. O Rodrigo Efner. Meteu essa bola pra área. Defende. E aí o Checo. O Checo e o Rodrigo Mancha. Levou a melhor. Ali o meio campo do Curitiba. Na marcação. Mancha de novo. Deste primeiro tempo. Ali o Rodrigo Efner. Recebe Maurício. Na área o Anderson Pico. Marcel por ali. Tem também o Checo. Carlinhos Paraíba. Alivia. Rodrigo Efner. Meteu o pé na bola. Ela subiu. Lá no meio tem o Keirson. Magrão. Chega a defesa com o Nenê. Vem o Rodrigo. Tenta partir o Curitiba. Ali o Anderson Pico. Ficou no chão o Rodrigo. Deixou a bola. Pro João Henrique. Rodrigo. Recebe. Devolve ali pro João Henrique. Rodrigo de novo. Carlinhos Paraíba. Keirson. Aí o Rodrigo. Rodrigo. Meteu essa bola pro Hugo. Chegou nele. Aceitou. A batida pro Hugo. Tentou ser discreto. Mas não conseguiu. Rodrigo Efner. Faz a jogada pelo lado direito. Lucida Chiu. Carlinhos Paraíba. É matou um ataque ali. Não. É lantagem. Isso. O que é isso?